Você cantou, você teve banda, uma coisa que raramente dá dinheiro, depois você foi trabalhar como ator, uma coisa que também raramente dá dinheiro, e você hoje é ator, e raramente tem dinheiro. Mas você, como é que foi se desvincular da música pra trabalhar como ator, apesar de Cazuza, obviamente, você ter misturado tudo? Mas você hoje em dia ainda se vê como músico? Cara, eu me vejo como um grande amante da música, assim, e acaba que eu sempre levo, né? O Beto Falcão cantava, as peças que eu fiz, em sua maioria, foram musicais. Das três que eu fiz, acho que três eram musicais. Agora, se eu tivesse a oportunidade de entrevistar o Cazuza, como seria seu quadro Emílio Entrevista a Cazuza? Cazuza, queria dizer que é uma honra você estar aqui, é uma honra poder estar com você. E nós sabemos que você é sensível a certos temas e previu algumas coisas, né? Até quando o futuro vai repetir o passado, Cazuza? Desde que eu escrevi Brasil, por exemplo, muita coisa ainda está aí, muita coisa ainda há de ser dita, muita coisa há de ser refletida. Eu penso exatamente isso também. Cazuza, o que significa o palco para você? No palco, você pode tudo? Eu acho que sim. Não sei o que você acha. Não, não sei, estou perguntando. Não fala, fala o que você achar que deve. Eu acho que a minha opinião não vem ao caso, eu acho que é mais a sua. Não, imagina, que isso? Você é um entrevistador, veio para falar, né? Pode falar. Cazuza, e quem são os seus ídolos? Eu. Eu e minha mãe, meu pai. Eu não sei se você ficou sabendo, enfim, deve saber. Fizeram um musical sobre a sua vida, né? Você tem esse interesse de assistir? Não, eu já vi o filme, estou ótimo. Cazuza, você acha que você amou mais ou foi mais amado? Eu fui mais do foda-se, assim, eu fui tudo. Fui tudo. Eu acho que talvez só eu tenha conhecido o amor de verdade, mas ninguém. João tem cinco anos. Daqui a 25 anos, quando João atingirá a idade de 18 anos, quantos filhos ele terá com 17 anos? Ai, nossa, que papo bravo, matemático. O que você quer com isso? Puta que pariu, eu sou artista, matemático. Daniel de Oliveira ou Emílio Dantas? Eu tenho uma predileção, assim, pelo Daniel, óbvio. Entendi. O musical você não viu, né? Cazuza por Cazuza? Precisa? Cazuza por Emílio? Quem? Emílio por Cazuza, pai? Ah! Perdi. Você mostrou no musical Cazuza que você canta muito bem. Eu quero saber como é que você faz para se sair bem no quadro Faz parte do meu talk show. Eu queria que você cantasse uma música, uma música que você goste e que esteja aprovada previamente pela gente. Que já tenha pago a idade. É, que a gente já tenha todo o esquema. A música que eu te falei. Não foge disso, Emílio, você vai me foder muito se fizer isso. Por exemplo, você, como é que seria dormir na praça cantando normal, Emílio? Seu guarda, eu não sou vagabundo, Eu não sou delinquente, Sou um cara carente, Eu dormi na praça, Pensando nela. Agora como Cazuza. Seu guarda, eu não sou vagabundo, Eu não sou delinquente, Sou um cara carente, Eu dormi na praça, Caralho, maravilhoso. Pensando nela. E agora como Bruna Marrone. Seu guarda, eu não sou vagabundo, Eu não sou delinquente, Sou um cara carente, Eu dormi na praça, Pensando nela. Como Jota Quest, Sacanagem, Falei só pra te zoar. Emílio, a gente tem um outro bloco. Ah, tá. Soube que vocês, Durante a quarentena, Assistiram, inclusive, ET juntos? Sim, Algumas vezes já, né? Porque a gente viu ET, Assistiu ET. A gente viu, Viu na real, assim, né? Não o filme ET. Ah, vocês... Foi esse que a gente viu. É que me foi colocado Que vocês tinham assistido ET, Vocês viram o ET? Já assistimos também. Também, já assistiu, Mas não na quarentena. A gente viu... Luzes... Cara, o roteirista achou Que vocês tivessem assistido ET E vocês viram o ET? Não. Ah, ele achou Que a gente passou a quarentena Assistindo ET. Não. A gente viu ET Na Pedra da Gávea Algumas vezes. Quer dizer, A gente não sabe se é ET, né? Mas eram luzes Que não eram de pessoas Que estavam escalando. Não, eram de pessoas Que estavam escalando. Não, numa madrugada, sim. Numa certa madrugada, não. Aquela que correu, assim, de lado. Aquela não era. Mas vocês foram Pra Pedra da Gávea de madrugada? Não, da nossa casa dá pra ver A Pedra da Gávea. Ué, da de vocês não dá pra ver também. Ah, não dá pra ver? Não, porque a gente comprou Outro terreno que merda Minha casa não tem visto. Mas vocês, aí vocês viram O ET e se comunicaram e... Não, a gente não se comunicou. A gente tenta, né? A gente tenta muito. Toda vez que a luzinha Ela pega o celular e dá um... A gente faz. Tenta um... Um comprimento. Um código carro. Gente, não era só um flanelinho Uma pessoa que tava ali Guiando carro. Então, tem também. Mas é que aconteceram Algumas vezes coisas diferentes. Não era a mesma luz De quem tá escalando. Não era a luz de lanterna. Uma luz que corre de lado Que muda de cor. Aconteceu. Isso é um celular, não? Ele a... É... Não, não era. Amor, não me deixa de maluca, não. Não. Não, Fabiola. De madeira alguma, querida. Não, gente. Ela realmente era um ET mesmo, tá? Ela não tá louca, não. Era ET. Me deixa de maluca. Era ET. Não, amor. Posso falar? Era um ET, gente. Não posso falar? Tá tudo bem. Não vou falar nada. Posso falar. Eu acredito. Eu já vi coisa também. Cara, tem muito ali. Ali é um mega portal. A Pedra da Gávea. Olha, você vai ser um dependente. Eu vou dizer, cara. Um mega portal. Mas quem pode dizer isso é quem? Renato Aragão. Que já entrou no olho da Pedra da Gávea Pra encontrar com os monstros. Será que não era Renato, não? Chorando muito? Subindo aquela pedra falando Eita, eu nunca mais joguei. Pode ser. Vocês viram mesmo, né? O Fábio Jr. também viu. E nunca mais voltou ao normal. Mas ele viu. Ah, então tá. A gente se fala mais tarde. E agora que vai de casa. Bom, eu achei que vocês realmente Tivessem assistido o filme. Jamais imaginei que vocês realmente Tivessem tendo contato Sendo brothers de um ET Há mais de três meses De uma pandemia. Eu quero fazer um quadro de vocês Que todos os programas fazem. Esse é o quadro Copiamos de outro programa. Ai, que suzinha. Vocês fechem os olhos. E eu vou fazer perguntas E vocês têm que apontar Pra si mesmos Ou para outros. Eu acho que são só essas opções. Sobre qual a resposta Devida para a pergunta feita. Uau. Eu me confundi bastante. Certo. Mas não vejo ET Pelo menos, né galera? Quem dos dois Caga mal pra caralho? Quem já fez Essa mesma brincadeira Em vários programas E não aguenta mais? Quem tem aquele cheirinho Que acabou de tomar Um banho de mar Que durou três semanas? Quem é mar babaca? Quem é marmão de vaca? Quem finge mais Ter paciência com o fã? Eu? Eu dou a rastreira Na cara de final Quem dorme mais sem banho? Eu? Quem é mais ciumento? Quem tem o cu mais maneiro? Quem tem o pau menor? Quem entra escondido No celular do outro E diz que jamais faria isso? Sim, eu faço mesmo. Quem acha que o Rafa Vai terminar comigo Antes de eu terminar com ele? Quem acha Que eu me repeti muito Nos últimos personagens Fazendo novela? Geral, tá Eita É só uma brincadeira aí Dudaia Acabou? Calma Tô só meio recol... Eita Dudaia pegou fundo aqui Eu quero saber Se você tem uma vida sexual Mais ativa que a Cleo Nosso checklist de sexo Você gosta de ensaiar O texto primeiro? Dá aquela ensaiada maneira Ou você é mais de improviso? Quando é um projeto Mais assim Eu gosto de decorar na hora E... E faz a cena E... E seguir o fluxo É Qual foi a cena mais marcante Pra você? O que é mais marcante? Um primeiro beijo? Você é aquela pessoa Que valoriza o primeiro beijo Ou fala Cara, vamos logo Porque daqui a pouco corta Nossa, me veio uma cena Com o Celton agora Nos maias Que foi a última cena Que a gente fez Que era maravilhosa Era um essa de Queiroz E a gente... É um checklist de sexo, tá? Ah, é um checklist de sexo Maravilhoso Um checklist de sexo Então, a gente não topou Fazer essa cena Maravilhoso Não, é um checklist de sexo Tá bom Então... Mas o que? O seu texto Tu Você prefere dar um... O seu texto, né? Você... Vamos supor Você é ladramaturgo Por Fábio Assunção É um textão É um bifinho Bom, bifinho Olha, bifinho Para a cena de sexo A gente está falando sobre sexo, Fábio Se não vai chegar em casa depois Vai ficar bolado comigo Tudo bem, tudo bem Eu acho que eu não colocaria texto Não, mas acho que você não... O seu texto... Eu não peguei, eu não peguei É um texto que não cabe no... Ah, eita, caramba Na série Eu tenho filha, eu tenho filha Eu escrevo muito Eu tenho filha Tá Você já deu aquele branco na hora... Que merdo, né? Já deu aquele branco na hora de coisa E a personagem não veio Não veio Ih, desculpa, a personagem realmente não... Já, já, já Já Você sabe qual é da... Tá Não, não, eu saquei Sacou, tá Não, agora eu me liguei Não, porque você chega em casa e fala Acorda e fala Falei quebrou cheio de bobeira Não tinha entendido Você quando tá em casa sozinho Pum Tá Tu curte um monólogo? Tá Saiu meu texto Vou sair em cartaz Vou... Cara, eu já curti mais monólogos Quando era mais novo Eu fazia mais peças Agora monólogos, sim Mas sempre, todo dia Dá uma ensaiadinha Não, no texto Pra ficar na conta da língua Não, porque todo dia monólogos Sei lá, não sei É que Rafa tem 24 horas Monólogo é um lance, né Quanto mais gente Numa cena Tum Você gosta mais de um diálogo Já fez uma cena com mais gente? Ou uma cena com cores de 200 figurantes? É Não Não, tá Não, eu gosto de uma coisa bem intimista Sim, fica mais à vontade Eu saboreio melhor o texto Isso, Fábio, caramba Entendeu? Então, com certeza Sinto o perfume do texto Ah, Deus Eu... A temperatura do texto Eu podia ter mudado a nossa história Se eu tivesse feito melhor totalmente demais Você tem... E você sente que você tem uma língua boa pra bater texto? Tenho uma língua muito boa pra bater texto Uma língua... Uma língua muito boa Uma língua muito boa A galera fala assim Nossa, você... Você tem a dicção perfeita Que dicção, Fábio? É... Você já se engasgou ao tentar adaptar a embocadura De uma colega, assim? Já, já Porque eu tava salivando muito E atrapalhou muito a fala Aham Uau, mas isso pode ser... Não era nada pra curar com remédio, não, gente? Uma... Bela, tô falando dela Não, eu fiz uma coisa assim e resolveu Entendi, maravilhoso Você já fez um Dona Flor e seus dois maridos? Não Nunca fez o Dona Flor e seus dois maridos? Não Melhor falar não, sempre A dúvida mandou não Não, não Eu e o Celto, não A tua coxia Tua coxia É entre... Sai de gente ou não? Não, né? O cara tava te esvaziando Eu não gosto de ninguém me esvaziando na coxia Exatamente, maravilhoso Curte uma externa? É... Não 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 curte uma externa? Não Não É sério, não Primeiro homem que eu conheço que eu não curte na externa Enquanto rola a cena Qual é a expectativa de quem tá... Atrás? Não tenho coragem de perguntar isso não, tá? Qual a expectativa de quem tá atrás? Você prefere, por exemplo, fazer várias esquetes rápidas, tum, 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 ou fazer um vento levou um negócio que fizeram 12 horas? Não, uma boa esquetes Uma boa esquetes? É, não... Também não é malhação, 15 temporadas... Não é uma atividade aeróbica, não é um... Sim Não é um... Tem o seu tempo, né? Você, então, você tá de acordo com as suas respostas? Tem coisas que você gostaria de... Eu tenho que assinar em algum lugar? Você pode mandar na sua vida e na sua vizinha Mas eu mando o meu programa, esse é o quadro Meu programa, minhas regras Agora falando rabiscado, como se estivesse conversando com o Caetano Fábio, eu tô falando de 92 Eu tô falando de Moacir Chaves Eu tô falando de Machado de Assis Eu tô falando de todo o período de pré-império Que hoje em dia a gente sabe que é um subsídio pra acontecer uma coisa que não aconteceu nada É, eu acho importante ressaltar, inclusive, a questão sanitária Dessa época Que causou muitos transtornos É, eu sou contra esse tipo de coisa que você falou? É, eu também Pessoas que não cultivam a gastronomia, por exemplo Com certeza, sim É uma coisa que eu valorizo muito O que você gosta de cozinhar, por exemplo? Olha, eu respeito tanto a gastronomia que eu não cozinho Bacana É, boa Vou fazer isso ao dirigir, vou parar Agora com uma careta de Romero Brito Vendo sua obra de arte ser quebrada na sua frente Como é atuar com Antônio Fagundes? É, é assim, né? E agora como se tivesse com aquele delay de telejornal Certo É, Fábio? Fábio? Alô, a gente tá aqui com o Fábio Assunção Ô, Fábio, você... Alô, Fábio? Não, 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 ainda tô recebendo sinal aqui Perdemos Fábio... Tata? Alô, agora sim Agora sim Agora estamos com o Fábio Assunção Não, perdi aqui Fábio... Tata? Agora... Tata, e aí, como é que você tá? Oi? Agora... Pode falar, Tata, que eu tô ouvindo Sim, sim Fábio, você é mais casinha Não, não, foi em 90 Bom, fique agora com o Bom Dia Brasil pra quem? Porque é 6 e meia da manhã E agora com o microfone aberto no Zoom Tá Você... Fábio, você trocaria a Globo pela Record? Não é possível que eu tá perguntando isso, cara Fábio, eu tava te ouvindo Você deixou aberto o microfone Qual foi a sua pergunta? Por exemplo, tivesse uma proposta Pá De outra emissora Começa com o NET, termina com o Fli Já vou, já vou Já vou Caralho Lógico, você tem suplente, né, filha da puta Alô, Fábio? Desculpa, acho que o microfone ficou aberto Desculpa Num super Zoom Certo Qual era o seu programa preferido na adolescência? Cara, aliás, uma pessoa me pergunta isso Meu Deus do céu Fábio, seu microfone continua aberto Bom, agora fazendo um PCR Um exame nasal Ai, 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 ai É ruim, né? É, mas eu faço quatro vezes por semana Pra respeitar pessoas como você Pra sua integridade Eu faço quatro vezes por semana E agora falando com vozinha de namoro Você é mais caseiro Você é mais bolodeiro Você é coisa mais linda do mundo Como é que você gosta? Ai, caralho Eu termino na hora Eu termino Eu destruo meu casamento Eu o teu Desviando de um grande pirocodrone Que está voando Eita, por aqui Você preservou Você preservou os seus amigos De infância e adolescência? Olha, eu Eu não sei nem o que dizer Gente, está uma piroca voando aqui direto Gente, está uma nada de piroca Fábio, um advogado Ele salva vidas Ou destrói Um pescador, ele pesca O agricultor planta Um economista até hoje Eu não sei o que faz Agora, qual é o grande ofício do ator? Enganar Ah, é verdade Engraçado Achei que você fosse dar uma resposta de três minutos Mandou na lata É enganar bem Mas o que que te move? Além do dinheiro Que a gente ganha bem pra caramba Fala, graças a Deus Ou não? Cara, eu acho que... O que você ganha, hein? Vamos falar juntos? Não, assim já Tempo O seu processo é um processo doloroso? Que eu sofro Tipo, meu Deus Por que que eu estou escolhendo essa profissão? Aí depois a gente faz E a gente ama Mas você tem esse processo Sabe? Daquela coisa de... Ou não Você consegue separar Foi? Voltou pra casa? Não, eu não gosto Quando tem que ficar muito tempo Racionalizando e... E qual o tipo de ator Que você acha mais difícil contracionar? O que que você fala? Putz, eu odeio ator, por quê? Que não tem escuta Sérgio Maroni, eu estou descantando essa pedra há séculos É o teu erro, comentou Eu quero ver você no roleta de Fabinho Oi, licença Eu sou a diretora da escola Saiu o boletim na sua filha Ela foi diagnosticada como burra Você tem razão Doutor Doutor Saiu uma micose aqui O senhor pode dar uma examinada? Eu vou chamar a minha enfermeira Doutor É... Infelizmente você vai um tiroteio horrível Eu tomei um tiro Olha o furo Sacanagem, doutor Eu não sei o que fazer O paciente chama muito por ti Você não sabe do que eu sou capaz Mostre-me Ah, não Eu, olha Parado aí Olha só Parado aí Seguinte Nós estamos com pistolas imaginárias apontadas pra você E eu também É, pois eu tirei uma bazuca Bazuca imaginária, otário Agora eu tô com um colete de bombas Peito fozinho Ah, não Meu Deus Ah, é leite Ah, ainda bem que eu estou com meu colete Papai Tenho medo do perigo Ah, filha Você é insuportável Maravilhoso Você conheceu Adriana Esteves A sua esposa na novela Coração Estudante Mas conheceu melhor em Kubanacan, foi isso? É, melhor Kubanacan Você sabe como é que foi essa paixão louca? Porque ela é assim Nossa senhora Eu fico nervosa vendo Porque ela é muito foda E sempre foi E muito talentosa E... Ah, e a Adriana Esteves Não, ela é demais mesmo Quando eu... Bom, eu já conheci o trabalho dela, obviamente Então, quando eu fui fazer minha segunda novela Que eu fui trabalhar com ela Tem aquele primeiro momento Você tá começando ali Você vê uma pessoa que você já admirava Etc e tal E eu fui trabalhar com ela assim Dizendo Pô, que massa Eu vou me dar bem Porque eu vou fazer um trabalho Com uma pessoa muito legal Que eu adoro assistir Só que ela tem um negócio de parceria Um negócio de Vamos jogar junto Que é um negócio É... É assombrosamente delicioso E aí... E aí eu fiz uma parceria com ela Massa E quando eu fui fazer a segunda No Kubanacan Eu falei Ih, meu Deus do céu Eu tô achando que essa parceria Ela podia durar mais Entendeu? Ah... Porque normalmente é uma roubada Pegar pra romântica Eu peguei todas e posso dizer Foram 14 roubadas Que eu tive na minha vida Mas... É... É... É cafona, né? É demais, gente É cafona, mas é bom É cafona Você fica nervoso gravando com ela? Cara, porque eu e Rafa A gente fez só juntos de trabalho Uma chamada de final de ano Daquela do Hoje é o Novo Dia A gente realmente não deu certo nisso Ó, você sabe que casal Quando dirige Que tem uma hierarquia diferente De diretor Não sei o quê Eu acho que as coisas podem Avançar pra um lugar Um pouquinho mais estranho Porque tem um... Quando é ator assim Só se um dos dois Os dois foram muito babacas A verdade é essa É, o Rafa é muito babaco Aquela E eu quero ver você perguntando coisas Que só você poderia perguntar Para Vladimir Entrevista Adriana Boa noite, Adriana Muito bem-vinda Ao meu programa É um prazer ter você aqui Eu já vou começar Com a primeira pergunta É... Se você tivesse que fazer Uma pergunta pra mim Sem ser essa pergunta Da qual, né Qual pergunta faria Qual seria? Você achou confuso O que eu perguntei? Ah, Vlad É porque você Você é prolixo, Vlad Você tem que ser mais objetivo É que nem educar filho Você tem que ser mais direto Sabe? Não pode ficar você... Aí eu não entendi Não posso responder Porque eu não entendi Pronto Me responda alguma coisa Que gostaria que eu perguntasse De novo, Vlad Você tá vendo? Sabendo que eu estou perguntando Pra você Embora não seja exatamente você E por mais que eu conheça você O que você mais gosta em mim? Chu, a sua humildade, né? Chu A quem você atribui o sucesso Da sua carreira? A culpa é da Rita! O que você gostaria Que o nosso cãozinho Deixasse de fazer? Nunca mais vai abanar o rabinho Se pudesse ser um animal Qual você seria? Se ela é serpente Eu sou jiboia Eu quero abocanhar Aquela desgraçada E engolir ela viva! Muito obrigado, Adriana Foi um prazer Um beijo e até a próxima Obrigado, chuchu Obrigado Prazer foi todo meu Obrigado E eu queria fazer perguntas Pra você Que eu realmente fico Meio constrangida É o seguinte A gente tá falando aqui Todo mundo tem que saber Ah, Vladimir O grande rei Intocável Mas a gente nunca vê você Falando sobre isso Então Esse é o quadro Descabelando palhaço Vladimir, já se decepcionaram Com as dimensões De seu picadeiro? Olha Eu acho que Se sim Foram elegantes O que me coloca No lugar confortável Sim Certo Gostei Você prefere fazer um bingo? Bingo! Fazer aquela coisa Todo mundo sabe Aquela senhora ganhou Não sei o que Uma coisa mais discreta Fazer só uma linha Nem todo dia é dia de bingo, né? Eu acho que tem dia de bingo Tem dia de linha Dia de linha, dia de bingo Dia de bingo, dia de bingo Dia de linha, dia de linha Exatamente Bingo linha Mas você ainda costuma Descabelar o palhaço? Do dia longo? Ou num dia coisa Descabela o palhaço Mantenha esses hábitos mais Ah, mantém Todo dia? Não Não Uma estimativazinha boa aí? Estimativazinha Duas vezes por semana Quarta e quinta? Pode chegar lá quarta-feira Meio dia? Quarta e quinta Pra dar uma olhada Não, não tem dia certo Não tem dia marcado, não Mas a gente dá jeito Sabe por quê? Porque é bom É bom É bom O Rafa escabela tanto Que um dia eu cheguei no quarto Tava um monte de papel Lá da cama Eu falei, gente Ou ele tá com rinite Ou ele tá batendo Doze punhetas por dia Ou não vai sobrar nada Pra mim Pelo menos Rafa, Rafa Ele falou, não faz ideia Como é que tá Perdi 12 centímetros Só de desgaste Já fez um malabarismo Você que ouve de circo Já fez um malabarismo Com as suas bolas Mas aí, precisa de mais Pegou outras bolas Eu nunca fui bom de malabares Eu te provo isso agora Se você trouxe uma bola aqui Não tem condições Não é bom Não tentaria Não tentaria Porque eu não tenho essa habilidade Engoli uma espada, não? Uma espadona? Boa? Uma espada? Não engoli, não Tenho medo É Engage Já caiu Do trapézio Na URH? Caiu do trapézio Acontece, gente É Nunca? Não Nunca? Poxa Eu sabia que no dia Que me perguntasse isso Ia parecer que eu era mentiroso Nunca, nunca Só vou na bola certa Só vou na bola certa Eu não vou dar um estirão O cara soltou pra mim a bola Lá na ponta Vai! Eu digo Não vou não Que tá uma fisgada aqui Entendi Aí você vai na certa Mas é verdade Eu vou fazer minhas pesquisas Vou fazer aquelas minhas pesquisas boas Já bateu ansiedade E você Disparou o canhão Do homem em bala Antes do momento certo? Isso é lógico Isso é lógico Até hoje? Não, hoje não Hoje não Hoje A gente que define O comprimento do pavio Desse canhão A gente que define A gente que define O comprimento do pavio Ok Ok Práticas contorcionismo Alá Circo de Soleil Ou é mais um circo tradicional Marcos Frota Tá ele lá A família dele Não vou dizer que tem um leão no meu circo Tem um leão? Não tem Tem o Tem leão? Tem juba? Hã? Tem juba? Tem juba? Tem juba? Tem juba? Lógico Chama old school, né? Não sei como te perguntar isso, não Vai, vai Vai, vai Deixa correr Você se apresenta Já se apresentou Com um circo cheio? Com mais gente? Vem ver, galera Meu trabalho é aqui no circo Ou você prefere A plateia mais vazia? Existe o risco, né? Já trabalhamos com risco De repente A porta tá aberta Do circo E entra um cara Troca 50 Pode ser Exatamente Tem gente passando em volta ali do circo Todo mundo passando em volta Mas entrar Onde era esse circo? A plateia central Sentar Ok, ok Esse circo foi montado em vários lugares Já desconfiou que a sua parceira estava simulando o Bozo? Se eu desconfiei? Acho que já Já desconfiei Já colocou o urso pra andar de monociclo? Já botou o urso pra andar de monociclo? Quem é o urso? Quem é o monociclo? E quem sou eu, né? Tem que tomar cuidado Porque às vezes você fala que dá o cu Você nem percebe É Da metáfora? Eu tava com essa sensação aqui Já enviou a cabeça toda Dentro da boca da leoa? Você vai ver Temos que terminar a leoa Ai, como é que ela tá, galera? Eu acho que eu nunca Eu nunca achei uma leoa tão grande, né? E alguém já falou assim Nossa, que vareta Você fala Calma que ela faz mágica Calma Calma que essa vareta aqui faz mágica É como eu digo Eu acho que eu tive sorte de pessoas elegantes Pessoas elegantes Que falaram Ai, você é um grande mágico Um grande ilusionista Você é um grande ilusionista Eu não tenho nem um coelho aí Vamos falar em coelho Você já, por exemplo Alguém já colocou Um coelho na tal cartola? Um coelhinho? Não botou Um coelho? Não Mas alguém já mediu pra ver se cabia na cartola? Deixa eu ver, Vlad Deixa eu ver aqui, não? Não É legal, sabia? É legal, né? É Não Não sei o que se chama de coelho É que coelho pode ser um bicho meio boliçoso Sei lá Não, não é um coelho Assim, a cartola Tua cartola é Uma cartola nova? Tem um desgaste essa cartola, não tem não? É, a cartola Será que, peraí Onde é que a gente tá agora? Tua cartola Uma cartola é o quê? Uma coisa preta Com furo enorme Com furo enorme Tua cartola Ah, entendi O que é que tem? Um coelhinho? É, uma brincadeira de coelho Claro É, uma brincadeira, entendeu? É, uma põe aqui É, pode ser um coelho Ah, é, eu achei que era um hamster É, lógico É, uma brincadeira Ah, não, é que se fosse um coelho Claro Claro, com certeza E cu, hein? Sacanagem, Vlad Maravilhoso Você tem realmente uma comunicação com todos os lugares do seu corpo Isso é muito incrível É muito bom E por isso você foi usado durante cinco anos Para apresentar o grande e maravilhoso video show Que você não quer que volte ao ar Ah, legal Não, você Era muito incrível Você com a Mônica então Uma formação absurda Maravilhosa Que sempre funcionou muito Mas é difícil também você Se manter ao vivo Durante cinco anos Falando sobre assuntos Complete você Com assuntos que tem a ver com a minha vida Que a televisão brasileira chupa Não chupa não Até chuparia sim Ah, você para chupar Em outro momento Por que não? Por que não? Falam sobre contato Gotiklos não falam sobre pênis Por favor, venha É, eu vou falar pra você o que eu penso Mas o que eu acho É que tem que ter uma habilidade muito grande Porque você fala sobre coisas Brandas Você não pode falar, por exemplo Nem 10% do que você falou aqui E você fazia com muita maestria Você fica Você completa? Não, por favor Vai, vai Para você Vai, vai Deixa eu ver O quê? Vai você Vai, vai Jéssica Você sabia que você foi muito cotada Para fazer vídeo xoxo Atenção Ok, ok Tata Werneck foi vista na lista do Boninho Tata Werneck foi vista na lista do Boninho Vamos conferir Vamos conferir, Boninho Será que ela vai tentar? Não, não Não, mas porque vocês tinham uma coisa Que eu não tenho Que é vocês têm um bom caráter Raquel Vocês têm uma capacidade de falar E olha só Vamos fazer um pouquinho como era? Vamos Por exemplo Vídeo xoxo Boa tarde, pessoal Que prazer ver você Meus amigos Minhas amigas de todo o Brasil E olha só Nós temos uma novidade Já abriu um programa de hoje Com uma atriz que vende carro Para o Projac, pessoal Olha só E tem bastidores Vamos ver os erros de rodas Nesses carros de rodas Carinho que não falta aqui Com certeza Aqui é uma grande família As pessoas se sacaneiam muito Mas a gente nunca deixa o ar A gente continua aqui coladinho Nas celebridades Com muita invasão de privacidade E falta de educação Para você ficar por dentro De tudo que é fútil E que não interessa a ninguém Muito mal A própria pessoa da notícia Muito bem Pois é isso mesmo, Tata E o cantor sertanejo Ximbito Foi embora Mas ele não morreu Ele foi morar na Europa E não vai deixar saudades alguma O rosto quis fazer uma de legalzão Mas distribuiu Mal humor E antipatia Ao falar com os fãs Que o aguardaram Por mais de seis horas Na saída aqui Dos estúdios Globo Pois é, Oata Que cuzão, né? Que cuzão É sempre muito legal Quando as estrelas mostram Sua verdadeira cara Togando e tratando muito mal O seu público, né? Ximbito Abração, mestre Adoro fazer essa brincadeira Encontro com ele Eu faço Muito bom Eu também faço É ótimo, né? Pois é, Oata A novela das nove Navio da Nona Tem um nome bem escroto Oh, escroto demais E o nosso amigo Ator Nilton Latorrone Aproveitou a orla carioca Para se exercitar Para interpretar O seu novo personagem Que é o homem que caminha Pela orla Para se exercitar E ele caminha sempre De sete até as oito Sai ali da rua Ataúfa de Paiva Ataúfa de Paiva Ainda até a Dias Ferreira Sentido Vidigal E depois volta E a chave dele fica Debaixo do tapete Da porta da cozinha Na Dias Ferreira mesmo Viu? Número 12.500 Apartamento 204 É só ir lá que vocês entram E vai roubar tudo Muito obrigada A gente volta até amanhã, gente Obrigado E você é a única pessoa Que pode falar Sobre todas as emissoras Menos RedeTV Que não é uma emissora A gente sabe disso Porque você trabalhou Em todas as emissoras Sim, todas Inclusive a MTV Que tinha um diferencial Eu fui muito feliz lá Aquelas pessoas drogaras Que assistiam a gente Sério? Sim, você me ligou Junto com o Paulinho Serra Ah, é? Mais três caras E eu estava no enterro De uma amiga minha De um amigo meu Você ligou e não parou E não interrompei a ligação E ficaram falando E eu tentando Estou no enterro De um amigo meu Não, mas não era verdade isso Não era verdade, mentira Ah, porra Mas você me ligou Você me deu o trote Você me deu o trote Não está lembrada, não Você me deu, você me deu É isso, você não dá Atenção para quem é ligado É, não dou moral Isso, não dá moral Não dou moral para a pessoa Eu sou assim mesmo Vai fazer a sua arte É, logo é meu dinheiro Você me ligou Liguei mesmo? Ligou Mas ligou ou não ligou? Ligou, cacete E no final eu vi que era sacanagem Porque ligar Você também já fez pegadinhas Eu já fiz pegadinhas Você já trabalhou com o Faustão? Já, eita, bicho Mais do que nunca, meu Mas isso aí é quem? Sacanagem É o Faustão maravilhoso É, é o Chacrinha Comecei com uma repórter especial Fui cobrir um show do B.G. na Argentina Otaviano, Otaviano, você está chamando na meia hora Otaviano, Otaviano, a gente está em 2023, cara Acabou a pandemia, sai de casa Volta a viver Aí eu fui para lá assistindo no Estádio Bombonera Eu fazia tudo isso, eu adorava, adorava Faustão, maravilhoso A gente inclusive, a gente sabe que tem um quadro muito marcante no Faustão Que é o arquivo conferencial E a gente tem uma palavrinha para você Eita, meu, mais do que nunca, bicho Mentira Ah, o Otaviano é uma pessoa muito, muito difícil Eu me pergunto todo dia por que eu continuo casada com ele E aí? Legal Bacana, né? Era só, né? Era A gente pediu para ela falar uma coisa, ela... Bom, mas vamos viver, vamos, vamos Vamos nessa aqui nossa Eita Que legal Pegamos o fundo aí? Não, tá, ó Tem mais? Não, era só, ninguém topou mais dar nenhuma... Meu pai, mãe? Não, eles não souberam quem era o Otaviano Minha filha? Ela não os reconhece Em compensação, o Rodrigo Faro tinha mais 50 pessoas falando para ele Obrigado, Rodrigo! É tão legal ver como ele tem amigos Ok, o Ptolomeu, seu Ptolomeu, é mais para a esquerda ou mais para a direita? Ptolomeu é mais para cima com a mãozinha na testa porque lá chega também Gosta de brincar com o seu peru? Gosto de brincar com o seu peru porque eu acho que ali pode tudo o amor O seu cabelo, você é uma pessoa, você é grisalho? Sou grisalho Então, e lá embaixo também é grisalho É? Sim, e divididinho, pentadinho e faço gel Ai, é o Roberto Justus É o Roberto Justus Ai, gente, que graça Eu fico com o secador Ai, ele tem o Roberto Justus E você tem, você não tem mais o, você falou que não tem mais o Mato Grosso no sul Eu sou o Mato Grosso Sou o Mato Grosso Sou o Mato Grosso e lá é uma mata atlântica e tem cada... Mas você falou com orgulho, é muito difícil para a gente... Sim, é muito, eu tenho muito orgulho e... Tem muito orgulho Lá tem muitas jiboias enormes, de 5 metros No seu Mato Grosso do Sul? No seu Mato Grosso Ah, sim, muitas? Muitas, gigantescas, enormes Uma, né? Uma Uma é mesmo Várias voz Você é um cara que já fez novela Sim E também já fez seriado Você faria... Eu gosto dessa voz para falar de sacanagem Pode ser essa voz para falar de sacanagem É, essa é o Domelo, que usa desde os 15, sim Então tá Você faria um longa... Se a gente tivesse falado assim, Otavia, não Você faria um longa... Sim Um curta ou um média? Eu faria uma longa metragem É mesmo? Sim, e teria making of Tem material para isso? Tem material enorme para isso Sobra muito Dá para mostrar os extras Com erros? Tem erros? Tem muitos erros e não tem falha nossa Eu sou perfeito É porque a gente gravou junto também É, só... É... Já chegaram e falaram... Gente, eu sou tão boba falando isso Mas já falaram tipo assim Ah, e o salário... Sabe assim, já... Já te decepcionaram, por exemplo? Eu acho que faz parte, de vez em quando, dizer que o salário não entrou no dia É? Já aconteceu, tá lógico Já abroxou? Ah, lógico Eu tenho que assumir isso Quem nunca, né? Quem nunca, afinal de contas Parece que virou uma mitologia de você um super-herói grego Já... Uma vez só É Mas tem motivo? Porque a gente se sente meio assim Tem motivo? O motivo foi naquele dia que eu fiquei realmente muito louco Bem bebo Mas aí você falou Pô, desculpa Eu preferi broxar do que vomitar na tua cara Eram as três ao mesmo tempo E eu não consegui Ah, já fez? O quê? Alô? Não tô te ouvindo Alô? Oi, já gravou com mais duas pessoas? Já gravei com duas pessoas Três O quê, mãe? Mãe, coitado também Tá no meio desse papo Otaviano, você já foi de costas? Jamais Jamais Tem algum bordão que você gosta? Mas eu já tomei uma encoxada Já tomei umas boas encoxadas Daquela que você fala Olha o que o cara tá querendo comigo Olha, rola entrando Ah, é? E você tem algum bordão que você gosta de usar? Qual a palavra que você mais fala? Não para Não para Ah, preguiçoso pra caralho Exatamente Fica a pessoa suando Você não para Não para Você prefere, por exemplo Gravar várias vezes a mesma cena Até ficar boa Ou fazer uma gravação Eu prefiro aquele take perfeito Bem ensaiadinho E na hora da action No turning back Como diriam os norte-americanos É não Não, não Volta atrás Eu falo inglês The book's on the table O que é isso? Os homens estão nos navios The car's in front of the church Os homens estão dentro da igreja Live your life as a man or as a girl Você é gay ou você é uma garota? Moon Alô Book Bookhead Você gosta de narrar quando você está Ou você fica mais ouvinte? Não, eu acho que não dá para ser flanelinha Vem, vem mais para a esquerda Mais para a direita Vem, vem, vem Eu odeio isso aí Agora, aquele sussurro no ouvido Aquele jogo de permissões Posso pegar aqui Mais devagarzinho Você é um garçom, né? Posso pegar aqui? Posso te servir um pouquinho de água? Poderia chupar a tua vua? Você não é para ser educado, né? Tipo assim O cara vai lá e traz um misto E traz a conta Não Tá, tá Eu não sei dizer Eu confesso que eu entro em alfa, cara É um processo psicológico muito louco Eu não me lembro o que eu falo A última vez eu acho que era assim Pode botar Uma coisa assim que eu falei Mas você já passou por uma situação Que é Quando você fala uma coisa sussurrada Bem putaria E a pessoa não ouve E depois você tem que repetir E fica um constrangimento Que é tipo Vai, mete forte, não sei o que Você fala, o quê? Não, eu falei só Repete, não Eu falei, mete Só bota o dedinho Só bota o dedinho O quê? Só bota o dedinho Dadinho de quê? Bota o dedinho Bota o dedinho, porra Ah, sim, desculpa Não ouviu Tá E aí, por exemplo Tum Alguém vai lá e Ah, pum, é maravilhoso Não, não falei Não, não falei isso, não Falei, pum, é tipo Não Ah, pum, é maravilhoso Pum, na hora do sexo é maravilhoso Não é? Pra quem? Não sei Cara, eu já fiz jiu-jitsu Um cara já peidou na minha boca Manca parei pra pensar nisso Imagina Ah, 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 ah Ah, que coisa É, mas é que tem aquele som Que Deus me livre Mas aquele som que às vezes sai Que é horrível Porque eu sempre fico me justificando Sabe, tipo Eu posso explicar de onde veio Não tem nada a ver com isso Sabe aquele som que sai Sem querer Vamos fazer os sons Ai, ai, eba, eba Não vai rolar isso Não dá, não dá E você, você é uma pessoa Tem nojinho, não, né? O que? Tem alergia? Nojinho Nojinho? Nojinho jamais Então faz cocô na minha cara Essa cara A cara Posso falar A gente ia fazer terapia Se a gente ficasse um segundo juntos Eu vou fazer Eu vou marcar já que eu tô desesperada Vamos voltar com o video show Deus me livre Tá repreendido em nome de Deus Tá lá três vezes Deus me livre até passar um álcool gel Boninho Sobre todas as coisas Eu tentei evitar Mas não consegui ser o quadro Posições sexuais com Boninho Não Tô brincando, tô brincando Tô zoando, pelo amor de Deus Que eu não sou nem maluca É, bela Esse é o quadro Ano entrevista Boninho Bom Boninho Eu preciso dizer Na verdade Que pra mim É uma honra Fazer essa entrevista pra você Já que você nunca Me deu essa oportunidade São anos na TV Globo A primeira vez que eu te faço Perguntas de entrevista Então vamos lá Você tem vontade de protagonizar Uma obra de ficção Já que é nos bastidores Um protagonista? Que isso, meu amor Mas você sabe que sim, né? A gente já falou sobre isso Eu confesso que Quando eu contracenei lá atrás Com a Tatá Cara, eu era Foi um fracasso, né? Eu fui muito canastrão Ainda por cima Contracenar com a Tatá Grande talento Não entendi nada O que ela falou O que tornou tudo Muito mais difícil Mas secretamente Eu resolvi fazer Um curso online De interpretação E desde então Eu me preparei Para o próximo convite E eu sei que eu arrasei Em A Dona do Pedaço Principalmente quando Juliana Paz me perguntou É você, Boninho? E eu respondi Eu mesmo E Boninho Quanto você ganha? Não suficiente Pro tamanho do meu talento Conta pra gente Você entendia as poesias De eliminação Do Pedro Bial? Sempre eram mensagens Muito profundas E sempre tinha Aquela lagriminha Que escorria Do meu olho Bial Saudade, Bial Agora, amor Você vai ficar bolado Comigo se eu for Pra fazenda? Porra! Eu até sou fã Do Marcos Mion Mionzinho é gente fina Mas... Meu amor Você não tem lugar Melhor pra ir, não? Então eu gostaria De falar sobre isso Eu sempre fico Meio, assim Reciosa Nesse assunto Mas você Eu fiquei tão chocada Em ver como você Tava sempre rindo E sempre levando Uma mensagem positiva E você tava De uma maneira Tão assim Tão potente Nesse momento De verdade Isso me tocou De uma maneira Assim Eu comecei a te Observar, sabe A te acompanhar Mais E falar Nossa, que mulher é essa? Sabe? Que mulher é essa Que nesse momento Além de estar passando Por tudo isso Tá trabalhando E você me falou Quando eu falei Que tava passando mal Você falou A quantidade de vezes Que você também gravou Passando mal Tá trabalhando Tá inspirando Outras mulheres Tá com um sorriso No rosto Falando de vida Falando de fé Então eu queria falar Sobre isso Porque eu realmente Fiquei muito tocada E comecei a A querer Sabe? Saber De onde veio isso? De se essa fé Sempre existiu? Se ela Veio nesse momento? Eu sempre fui Uma pessoa Extremamente otimista Bem-humorada Sempre tive muita fé E nunca imaginei Que eu fosse receber Um diagnóstico de câncer Nunca Isso pra mim Era algo que Não passava Pela minha cabeça Pelo meu histórico genético Mas Tatá Eu não sei de onde Em menos de 10 segundos Eu juro pra você Em 10 segundos Que eu recebi A notícia Que eu tinha Um carcinoma Eu Respirei E falei assim Ok Eu vou vencer isso É o que eu faço A minha vida toda É vencer as coisas É batalhar É correr atrás Essa doença Não pode ser E ela não vai ser Maior do que eu E ali naquele momento Eu não tive Medo de morrer Mas eu tive medo De não viver Do jeito que eu poderia E deveria viver E a perceber Que O fato de eu ser Uma pessoa pública E tornar isso público Que eu poderia ajudar Muita gente Então eu tive Essa coragem Além disso tudo Dessa transformação Me tornar uma pessoa melhor Me cuidar mais Me amar mais Prestar mais atenção Na minha família Nas pequenas coisas Nos pequenos detalhes Então assim Foi uma grande transformação Não só na minha vida Mas a forma como Eu enxerguei a doença Então eu vivi Um dia de cada vez E continuo vivendo E aconselho todo mundo A viver um dia de cada vez Porque a vida É o que acontece Enquanto você fica Planejando ela É Então para de planejar A sua vida É o agora É esse momento Aqui A gente se falando Né Então é assim Eu tenho certeza Que o que aconteceu comigo Foi para me melhorar Me fazer uma pessoa Muito melhor Mas eu tenho Um propósito divino Aí por trás disso Que é muito maior Do que diagnóstico É muito maior Do que eu E muito maior Do que a minha vontade Que é o inspirar Que é levar esperança Né É levar força Fé Coragem Para quem Para quem está Nesse momento Passando por isso E que Eu acho que Nesse momento É o melhor É o melhor Que as pessoas Podem receber Você me inspirou Mas eu passei Por algumas situações Que não foram muito Muito fáceis Eu por vários momentos No palco Eu sentia dores Absurdas Eu não conseguia Caminhar no palco Mas eu tinha fé Que aquela dor Iria passar E que eu iria superar E que aquilo ali Iia me fazer mais forte Então é isso Às vezes a gente Não entende Por que as coisas Acontecem com a gente Mas hoje eu tenho certeza Que é para tornar A gente mais forte E para a gente Ter uma noção exata Da razão Da nossa existência Eu quero fazer Algumas perguntas Para você Mas eu tenho que responder Você tem que te perguntar Muito rápido Você não sabe perceber O que eu estou perguntando Eu não vou conseguir Então assim Eu vou fazer muito rápido Você vai responder Do que você ouviu Você respondeu O que eu não quiser Você pula Você vai na frente Você é insegura? Não Você acha que ganha o suficiente? Não Maravilhosa Não Já tirou a meleca Que esfregou de bala mesa De um cenário? Maneiro Já assistiu o Record Escondido? Não precisa Assistir o Escondido Não assiste não, menina Isso faz tanto mal a gente Aqueles mega hair, gente Sério Eu tenho vontade de fazer Posso eu consertar? Eu que estou assistindo Posso o louco fazer só assim? E eu volto para a minha Globo Bom, agora a sua galera Me xingando aí Você já teve vontade De socar a cara de alguém? Já A minha? Não Tá Já peidou sozinha o elevador E entrou alguém Você falou Gente, aqui está tão difícil Não A gávea está tão complicada Nunca Vocês acreditaram? A gente tem um prazer nisso Aquela louca Que se expõe do nada Você já Nunca, gente Não, nunca Você já julgou mentalmente A camisa do Faustão? Com certeza Nem mentalmente Falando Faustão Não tem como, tá? Mas eu ligo para ele Faustão, tu caprichou Maravilhoso Gente, a gente se perdeu Ponto de encontro A camisa do Faustão, tá? Isso, boa Você já sentiu vontade de trair? Pode mudar? Não Não Nem eu Quer dizer Vem uma palavra muito forte É muito complicado Eu nunca trai Menina, tem cada bobo bonito Hoje em dia na TV Tatá, eu nunca trai ninguém Mas já fui traída Ah, não Não que eu soubesse Mas eu imagino Que eu já tenha sido traída Por um ex-namorado Eu já traí uma vez Mas avisei por e-mail Por e-mail? Para demorar mais de cima Para vir Para eu poder sair, entendeu? Por que por e-mail? Não, porque ele estava na Indonésia Pegando onda Um negócio assim Não tinha essa coisa Foi um tempo atrás E aí eu falei Olha, te traí, não sei o que E pus por e-mail Para dar um tempo da pessoa Quando assistia Digeria É isso Não, assim Eu acho que falar a verdade É sempre muito bom, né? Aliás, é uma das coisas Uma das virtudes Que eu, pelo menos Tento ter, né? Manter Que é falar a verdade Eu acho que é muito melhor Do que mentir Mas se falasse assim Ana, te trair Você perdoaria? Depende Quem me traiu? Não, eu que não fui Mas peraí Se você me trair Eu te perdoo Não, se a gente é casada É A gente se dá super bem A gente tem uma química maravilhosa Infelizmente vacilei E te trair Você perdoaria? Eu preciso pensar Eu preciso pensar Pensei E vamos dormir? Eu preciso pensar E você nunca traiu? Vamos combinar que não é Nunca traí E vamos combinar que é uma coisa Deve ser muito difícil, né? Quando você Quando cai essa ficha Ainda mais Se você está dividindo a vida Com alguém Durante tanto tempo E aí Esse tipo de coisa acontece Né? Deve ser muito duro Muito difícil Então eu não tenho a capacidade De dizer pra você agora Não, eu perdoaria Eu acho que depende Do momento Enfim Das circunstâncias Eu não perdoaria não Mas assim O amor sempre Em primeiro lugar Se valer a pena Continuar tentando E perdoar Eu não vejo Por que não perdoar Eu não perdoaria não, tá, Rafa? Só pra você não ouvir Pegar depois esse discurso Mandar pro WhatsApp E falar Ah, aqui ela falou Não tem nada a ver Mas eu não disse que eu perdoo, tá? Acho que eu confundi bastante vocês, né? Perdoaria, mas vamos ver Vamos deixar Vamos ver aqui Você já tomou um pula pirata? O que é pula pirata? Eu tinha esse brinquedo pula pirata Que era um pirata que ficava num barril Ó, o câmera também Num barril a gente tinha um monte de espadinha Não é? E que colocava as espadinhas lá E quem espetasse o pirata e pulasse É isso Perdia É isso, só que de outra maneira Como é que é? É como se a espada fosse em dedos Ui Quem vai me dedar? Não, então Não sou eu, juro Mas assim Vamos supor E alguém faz um Põe uma espadada e você faz Pula pirata Onde é que você quer chegar, Tatá? Não, não Foi mal Eu tô Alguém entendeu? Não, pula pirata Pula você Tá bom Saudade que não rolava Você tem vibrador? Tenho É mesmo? Tenho Ah, me empresta Aquela bem antigênica Você já ficou com três em uma noite? Nunca Também não Mas eu vou ser uma velha bem piranha, gente Jura? Depois que eu me separar Assim, mais velha mais 60 é pouco Por quê? Porque você Ah, mas olha aqui Eu não aproveitei nada Tá, tá Tu é a maior pegadora da TV Globo Quem é isso? Antes do Rafa? Que isso? Antes do Rafa Porque eles vêm aqui Entrem na Wikipédia Quem é isso? Fala, Bruno Benício Menina Entra aí Entra aí Já pegou galã Já pegou cantor Já pegou Já pegou Ó, menina Uma outra era Isso aí A terra não dá uma plana Agora, você já fingiu um orgasmo? Já Ah, também, né? Às vezes às sete e meia Dá uma preguiça Não, mas eu nunca fingi um orgasmo Com meu marido Você tá casada há muitos anos 24 anos Pô Dá-lhe, Boninho Que isso, hein? É uma palma de pé Essa é uma palma de prédio, igreja Vai, aplaudir Essa é uma palma de casa Maravilhoso E como é que é ser dirigida Pelo seu próprio marido? Se por um lado É assim É incrível Por ele ser um baita De um diretor, né? Que a gente sabe, né? Ele nasceu na televisão Ele passava as férias aqui Dentro da sala do Bonnie, do pai Então ele conhece profundamente A televisão Então É incrível Eu ter essa oportunidade De estar com ele Em outras circunstâncias Que não sejam, né? Estar em casa, né? Ele chega O ambiente todo Fica em silêncio É, ele causa isso mesmo É assim Ele tem uma presença Que se impõe, sabe? Mas eu conheço ele Eu sei que ele é Ele é a pessoa mais divertida do mundo Baita de um moleque Mas é engraçado Essa persona dele Dentro da televisão Quando ele entra no estúdio Quando ele está na TV Globo Cara, ele é Ele é o diretor E ele E ele tem esse Esse Essa força, sabe? Esse poder Eu não sei Eu não sei nem explicar direito Mas é ótimo, sabia? Eu aprendo muito com ele Sempre aprendi muito com ele Eu não sei como ele